No vídeo de hoje vamos fazer um delicioso chá. Ele tem ação anti-inflamatória, anti-histamínica, vai ajudar a melhorar o funcionamento do seu cérebro, rins, fígado e até ajudar com a constipação, sem contar que ele ajuda a tratar sintomas de condições negativas como a artrite. Agora vem o melhor de tudo, são só três ingredientes, são dois temperos e uma fruta que provavelmente você tem aí disponível na sua casa. Então você já pode fazer esse chá comigo agora mesmo. Oi pessoal, Bruna aqui, tudo bem com vocês? Já vou te falar os ingredientes, são o orégano e o açafrão. Esses são os dois temperos que eu falei e aqui a maçã, que você pode optar por qualquer tipo de maçã, até mesmo a verde se você gostar, tá bom? Eu gosto de utilizar a maçã tradicional mesmo, pelo fato dela ser bem docinha e nesse chá eu gosto de um sabor um pouquinho mais doce. A maçã é eficiente em tratar e cuidar da nossa saúde cardiovascular, além de ajudar a reduzir os níveis de colesterol. Também proporciona uma boa circulação do sangue, deixando o nosso coração bombeando pelo nosso corpo de maneira mais eficiente. Além disso, ela também controla a constipação, ajuda a diminuir os níveis de açúcar no sangue, elimina possíveis cálculos biliares que são causados pelo excesso de gordura, limpa o seu fígado, estimula o bom funcionamento dos seus rins e ainda ajuda a limpar a sua boca de forma eficiente, eliminando possíveis micro-organismos que causam cáries, mal hálito e até mesmo afta. Por ser uma fruta muito fácil de encontrar, a gente pode consumi-la de diversos formatos, no seu formato natural mesmo, ou fazer chá ou suco com ela. É sempre muito bem-vindo consumir a maçã diariamente, tá bom? Eu já vou te falar mais dos ingredientes, mas antes de continuarmos, se é a sua primeira vez por aqui, comente de qual cidade você nos assiste, pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas. Normalmente, as pessoas utilizam mais esses temperos aqui na preparação de suas refeições, mas podemos utilizá-los em chá, sucos e até mesmo fazer xarope com eles, tanto o orégano como o açafrão. Quais desses dois você mais consome aí na sua casa? Eu gosto mais do orégano como tempero. O açafrão eu utilizo mais para fazer chá mesmo, ou o óleo essencial dele, que também é muito bom para o alívio de dores locais, tá? Do orégano, a gente vai utilizar uma colher de sopa bem cheia. Ele tem ação anti-histamínica, mas você sabe o que isso significa? Significa que ele ajuda a combater alergias no nosso corpo, tanto aquela que dá coceira, como aquela alergia que ataca o nosso nariz, sabe? Que os olhos ficam lacrimejando, que a gente fica com coriza, coceira na garganta. Esses tipos de reação são por causa do aumento de estamina no nosso corpo, mas o orégano ajuda a diminuir o nível dela e cessar de maneira branda esses desconfortos, que normalmente são por conta da rinite ou até mesmo sinusite. O orégano também ajuda a diminuir as dores musculares e até mesmo cólicas menstruais e uterinas. Ele é excelente para isso, tá? Além de ajudar a cuidar da nossa saúde feminina, deixando o nosso útero sempre limpo. O orégano também é muito eficiente em cuidar da nossa saúde cerebral. Ajuda, sim, a melhorar o funcionamento dos nossos neurônios, fazendo com que a gente consiga ter uma memória melhor, se concentrar de forma eficiente, ter foco. Agora, eu vou falar um pouco do açafrão. Ele tem ação anti-inflamatória potente por conta de dois compostos, a tumorona e a curcumina. E, provavelmente, você já deve ter ouvido falar delas. Elas ajudam a tratar condições inflamatórias, principalmente nas articulações, como é o caso da artrite reumatoide. Mas, além de diminuir a dor e o unchaço, o açafrão trata a raiz da inflamação, ajudando a se livrar de uma vez por todas do que está causando este desconforto. Aqui, eu acrescentei uma colher de sopa de açafrão e uma colher de sopa de orégano seco. Se você for utilizar as folhas frescas, pique elas bem pequenininhas e utilize a mesma quantidade. Também utilizei uma maçã picada com casca e tudo e acrescentei 400 ml de água. E agora, eu vou levar ao fogo para ferver por 5 minutinhos. E eu já volto quando esse chá estiver pronto, tá? Me espera aí que eu já volto. E o nosso chá já está pronto. Eu deixei ele ferver por 5 minutos e agora é só coar. Normalmente, eu não adoço esse chá, mas se você quiser colocar uma colherzinha de chá de mel, fica à vontade, ok? O sabor que predomina nesse chá é o sabor do açafrão. Então, se você não gosta muito, talvez seja um pouco difícil de você ingerir. Mas você pode beber aos pouquinhos, não precisa beber uma xícara cheia. Você começa só com metade dela e vai aumentando aos poucos até se acostumar com o sabor. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então, se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos do WhatsApp e com seus amigos do Facebook. Fica com Deus e até o próximo vídeo!